Fala Racers! Bom, hoje a gente está aqui para mostrar para vocês a família de radiadores de água da Metal Horse. Vocês viram lá no vídeo dos intercoolers que a gente falou que a família de radiadores da Metal Horse estava crescendo, né? E a gente vem apresentar para vocês hoje a família de radiadores de água. Os três primeiros membros dessa família são os radiadores bilaterais, unilaterais, universais e também o primeiro radiador específico da Metal Horse. O primeiro radiador específico que a gente fez foi para o Nissan 350Z, que a galera do Drifting, principalmente o Diego aqui, nosso vizinho aqui de Santos, Diego Iga, pediu muito um radiador que aguentasse o tranco do Drifting e a gente montou para eles um radiador específico para o 350Z, que vai aguentar aí o dia a dia das pistas dessa galera que mói aí a Nissan usada toda, tá? Bom, dentro da família de radiadores universais tem uma característica aí bastante interessante. Primeiro eu vou falar do radiador bilateral. Então você tem uma opção excelente para todos os carros onde você tem o motor no meio, tá? Como por exemplo os V8, os 6 em linha, porque você consegue ter as mangueiras entrando por um lado e saindo pelo outro lado do radiador. O segundo membro dessa família é o radiador unilateral universal. Unilateral por quê? Porque a entrada e a saída são feitas pelo mesmo lado. Então ele é um radiador que pode se adaptar aos mais diversos projetos com motores que ficam deslocados, né? Então ele fica ou para a direita ou para a esquerda do cofre do motor. A gente fez esse radiador em cima das posições de fixação do Golf original. Então ele pode ser utilizado como radiador superdimensionado para Golf ou em qualquer projeto de motores que tem a entrada e a saída do radiador na mesma posição. A grande vantagem de utilizar um radiador Racing é que você vai ter uma troca de calor muito maior, porque os materiais que são utilizados no radiador Racing são muito mais nobres do que são os materiais utilizados nos radiadores regulares e também que você vai ter uma capacidade de líquido de arrefecimento maior. Com mais líquido de arrefecimento, você vai ter uma melhor circulação e uma melhor troca térmica e que vai te garantir o teu carro com uma estabilidade de temperatura que você precisa. A gente sabe que não é muito comum no Brasil o pessoal trocar radiadores por radiadores especiais, radiadores desenvolvidos para projetos de alta performance. Mas gente, não faz o mínimo sentido. A gente mora num país tropical super quente e a gente mexe muito nos carros. Então, da mesma forma que você mexe numa suspensão, você mexe num freio, é também muito necessário você mexer no teu sistema de arrefecimento. Senão você vai acabar aí com o teu carro parado ou alguns carros aí que acabam até ganhando apelidos mal criados porque aquecem. Não é que aquece, é porque a galera não tem a consciência de fazer os ajustes necessários no sistema de arrefecimento. Então, se você tem um carro que está sofrendo com superaquecimento ou você precisa de um radiador grande para extrair a melhor performance do seu motor, pode contar com a linha de radiadores da Metal Horse, que com certeza vão entregar a performance que você precisa. Hey, seres, uma outra coisa que também é super importante é ter uma ventoinha compatível com o radiador. A Metal Horse está produzindo os radiadores especiais para competição, para veículos preparados, mas também ventoinhas adaptadas especialmente para cada radiador. Então, cada radiador tem o seu tamanho de ventoinha correto, tá? E todas as ventoinhas aguentam muito tranco. Tanto para o teu carro de rua, que vai aí sofrer mais com o trânsito e tudo mais, quanto para o seu carro de pista, que também fica parado no box, fica esperando em uma fila de arrancada e que você, pô, precisa ter a resposta da refrigeração que o teu carro precisa, tá? Então, assim, todas as ventoinhas da Metal Horse são duplas, ok? Com ventiladores de 12 volts e 80 watts, que vão aí, sem dúvida nenhuma, segurar o tranco que você precisa para o teu carro preparado. Bom, Racers, é isso aí. Para falar com a gente, é só mandar e-mail para contato arroba metalhorse.com.br ou acessar o site www.metalhorse.com.br. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Metal Horse Brasil no Instagram e no Facebook. Valeu! Racers, você que acompanha nossos vídeos no Facebook, você não sabe, mas a gente também tem um canal no YouTube. Acessa lá, www.youtube.com.br metalhorsebrasil. Lá tem todos os vídeos do canal e aí você pode ver, agendar, ver depois, conhecer um pouco mais sobre as peças e o nosso trabalho da Metal Horse. Valeu! 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 Legenda Adriana Zanotto